Mamba, Deus, Mamba, Tão Vitimado Mamba, Deus, Mamba do Coração Vou te deixar, vou partir chorando Baião já está me esperando Por isso não chore, não Vou te deixar, vou partir chorando Baião já está me esperando Por isso não chore, não Mamba, Deus, Mamba, Tão Vitimado Vou fazer santo e fazer Baião Fazer voltar nosso balanceio Pra isso já tenho meio Meu Mamba, não chore, não Quando estiver a dançar o Mamba Pare um pouquinho pra recordar Meu Mamba, quem que tão vitimado Mamba gostoso do Ceará Quando estiver a dançar o Mamba Quando estiver a dançar o Mamba Pare um pouquinho pra recordar Meu Mamba, quem que tão vitimado Mamba gostoso do Ceará Quando estiver a dançar o Mamba Quando estiver a dançar o Mamba Meu Mamba, quem que tão vitimado Mamba gostoso do Ceará Meu Mamba quente e são vitimado Bamba gostoso do Ceará Meu Mamba quente e são vitimado É o gostoso do Ceará